Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio, de Língua Inglesa, e estou aqui para a gente corrigir o nosso Veste 2, beleza? E aí você estava lá lendo o texto, que é um texto que fala sobre reciclagem, né? E é um texto que diz que a reciclagem não é, ele já fala isso no título, isso vai ser importante nas questões depois, ela não é só uma moda dos anos 90, ele diz não é, certo? Bom, vamos lá, supondo que você já leu o texto, evidentemente, né? A gente não vai fazer a releitura aqui, nós vamos direto para a correção da questão. Qualquer coisa você volta lá no texto, que foi um texto que inclusive forneceu para você um pouquinho de um glossário, um vocábulo, as palavras mais difíceisinhas foram dadas para te ajudar, beleza? Mas não conte com isso no dia da prova do vestibular, tá certo? Então dá uma olhadinha lá na questão número 83, a gente vai dar uma lida nela agora, tá? A questão 83 diz assim, The main purpose of the text recycling, not just the night's fashion is... Bom, ele quer saber o principal propósito, tá? Então foco nisso, qual o principal propósito do texto que começa fazendo um apanhado de um contexto da Segunda Guerra e vem até os tempos modernos. Então, na verdade, essa questão do tema da Segunda Guerra é um pano de fundo para ele falar da importância da reciclagem em tempos atuais, tá bom? Isso tem que ficar muito claro para você no texto, tá? Aí dá uma olhada no primeiro item, ele diz assim, ó... Então, o propósito principal do texto é dar para a gente uma slight idea. Slight quer dizer uma ideia leve. Não, o texto está atacando o tema com profundidade, então não é para dar uma ideia leve. Sendo assim, já vai invalidar a letra B, concorda? Então, ó, dar uma ideia leve, letra A, sobre o problema do lixo no nosso país hoje em dia, ou letra B, para dar para nós uma ideia leve, superficial, sobre o problema do lixo na Alemanha, no futuro. Não, na verdade, ele cita a questão da Alemanha como esse pano de fundo, contextualizando dentro da questão da Segunda Guerra, tá? Letra C, para nos dar uma ideia geral. Pronto, já melhorou um pouquinho. Quando ele fala de ideia superficial, basicamente eu eliminei A, B e a letra E, que também fala em slight idea. A prova de inglês funciona bem assim, tá? Qualquer elemento dentro do item que você identificar que está errado, invalida o item inteiro. Então, ficamos entre a C e a D. A C diz que é para dar uma ideia geral do problema do lixo no mundo todo. E a letra D diz que é para nos dar uma ideia total do problema do lixo na Inglaterra, na Segunda Guerra. A gente acabou de reforçar aqui que essa questão da Segunda Guerra é só um pano de fundo, é só uma contextualização para o problema atual. Portanto, a correta realmente é a letra C. Legal? Até aqui tudo bem? Essa questão realmente cobrou a questão mais interpretativa do texto, sem grandes focos em questões gramaticais. Mas você sabe que as provas da atualidade vêm fazendo essa mescla, né? Essa mesclagem, essa composição de questões tanto interpretativas quanto questões de cunho mais gramatical. Vamos para a próxima questão, a de número 84. Consegue passar? Eu vou falar sobre as coisas que é só. Obrigado.